No início de janeiro de 2020, o aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, foi bombardeado pelos Estados Unidos por ordem de Donald Trump. O general iraniano Kasseye Soleimani e outras cinco pessoas morreram no ataque. A morte do general, um dos mais importantes, líderes de seu país e muito querido dos iranianos, intensificou o clima de animosidade entre os Estados Unidos e o Irã. A agressão coincide com a aproximação da corrida eleitoral dos Estados Unidos e durante um processo de impeachment do atual presidente do país, Donald Trump. Agora, qual a relação desse bombardeio com as eleições e o impeachment nos Estados Unidos? Para entender melhor essa situação, vamos voltar um pouco no tempo. Em 2011, durante o governo do Obama, a narrativa de Trump, ironicamente, iria funcionar perfeitamente contra ele nove anos depois. O governo Trump é repleto de controvérsias e polêmicas. No dia 9 de novembro de 2016, Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele venceu com 304 dos 538 votos do colégio eleitoral americano. O que pareceu uma vitória harmoniosa, tornou-se conflituosa. A ponte acabou de 10 metros mais alto! Governadores, por favor, espalhe seu coração! O presidente Trump pediu ao presidente Zelensky várias vezes de colaborar com o ator do general Barr e o ator do Rudy Giuliani, seu ator do privado, para olhar para o Biden e seu filho Hunter. Joe Biden é pré-candidato do Partido Democrata, opositou a Trump e considerado seu principal adversário para as eleições de 2020. A transcrição da ligação entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ocorreu em julho de 2019, foi liberada dois meses depois para a imprensa. A informação da ligação e liberação de verbas foram vazadas por um informante. O presidente alegou que a verba foi liberada antes que ele soubesse que haveria uma denúncia. De acordo com o jornal The New York Times, Trump foi avisado das denúncias pelo conselheiro da Casa Branca, Patsy Polony, e pelo advogado do Conselho Nacional de Segurança americano, John Eisenberg. No dia 18 de setembro do mesmo ano, foi aberto um inquérito na Câmara dos Representantes Americanos, acusando o presidente de abuso de poder e obstrução do Congresso. Trump está sendo acusado de abuso de poder para o seu benefício político e pessoal. No processo de eventos de hoje, é necessário para nós abordar, entre outras desculpas, a falta do presidente de abuso de poder para o seu benefício político e pessoal. Os fatos são incontestados. O presidente abuso seu poder por seu próprio benefício político político, ao invés de nossa segurança nacional, por manterem a ajuda militares e uma reunião crucial sobre o seu benefício em exchange para uma anuncia de uma investigação sobre seu rival político. Segundo Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, as ações do presidente são uma violação da confiança pública e da Constituição. Certo, mas o que isso tem a ver com o conflito no Irã? Eu acredito que ele vai atacar o Irã em algum momento após a eleição, porque ele acha que é a única maneira que ele pode ser votado. Então, voltamos novamente a 2020. No dia 3 de janeiro, Kassim Soleimani é morto. Por conta disso, milhares de iranianos e iraquianos vão às ruas protestar contra o assassinato e prestar respeito ao general. Entre os manifestantes, estava o primeiro-ministro do Iraque, país aliado aos Estados Unidos. No Twitter, Trump ameaça atacar 52 pontos de relevância cultural não-militares no Irã caso o país revide o ataque. A ameaça assustadora também tem um significado maior do que apenas uma possível guerra. De acordo com o artigo 8º, parágrafo B do Estatuto de Roma, que estabeleceu a Corte Penal Internacional intencionalmente atacar civis e alvos não-militares que podem causar morte e ferimento a civis é considerado crime de guerra. Depois de uma forte pressão nacional e internacional, Trump recuou nas ameaças, mas disse que a retaliação dos Estados Unidos seria através de sanções. O clima é de tensão, no qual a ameaça de uma guerra econômica ou armada pode acontecer a qualquer momento. O Senado deve decidir se vai depor Donald Trump até o final de janeiro. Atualmente, o Senado é majoritariamente republicano, ou seja, apoiador de Trump. É difícil um cenário no qual a deposição do presidente seja possível. Independente do cenário à frente, é importante que lembremos do seguinte. Eu acredito que ele ataca o Irã em algum momento antes da eleição, porque ele pensa que é o único jeito que ele pode ser elecido. Não é isso patético? Não é isso patético? É tinizada que ele vai depender a morteolici